Dentro desse meu blog, eu já perdi componentes nesse sentido da violência. Foi na Alemanha, a menina participava do blog, como eu já te falei, já tem mais de seis anos. E quando a gente teve a notícia, foi que foi assassinada pelo marido. E essa coisa não acontece só aqui no Brasil. É uma coisa que é para chamar muita atenção e a gente lutar mesmo, é uma coisa que é no mundo. Eu cresci com meu pai fazendo social, cursos, curso de teologia, curso profissionalizante. E meu pai faleceu tem 18 anos. Eu tenho um blog com 5 mil mulheres que são brasileiras casadas com estrangeiros no mundo. E ali a gente não faz só o serviço de conversar, de auxiliar, de escuta. A gente ajuda também com o social. Esse blog, ele se chama Meu Amor é Estrangeiro. Ele já tem seis anos ou mais. Abri esse blog quando eu morava na Itália. Não trabalhava, então, eu disse assim, tenho que me ocupar de alguma coisa. Por morar fora e presenciar vários casos. Tipo, às vezes até amigas que eu ia na casa, que na rede era uma coisa. Mas quando a gente estava ali, ou um lazer, ou até um jantar, eu via o modo como o homem tratava as mulheres. Aí eu criei esse blog, começou no Facebook, um grupo. Então, a parte que me competia, eu resolvia, que nem eu fui começando, procurar advogadas, no blog tem advogada, assistente social, psicólogas, enfermeiras, médicas, dentistas, tudo no estrangeiro. Se aqui no Brasil tem muita mulher depressiva, imagine morando em um país frio, longe da família, sem estabilidade, porque depende do marido. A gente também incentiva elas a inovar, criar, ganhar dinheiro de alguma forma no país. É um projeto muito lindo que eu espero crescer. O que me deixa continuar? Bom, primeiro, ele mesmo em si, meu pai, que era uma pessoa humana, assim, que eu nunca vi, igual. Tudo que ele ia fazer naquela época, ele sempre me levava. Eu acho que já era um modo dele me mostrar a estrada, como deveria fazer. Depois de também passar um tempo fora e ver a realidade fora e ver a nossa realidade. E eu gosto de ajudar. Isso me motiva cada vez mais buscar melhorias. A pequena coisa que eu sei, eu já consegui desenvolver dentro do blog, ou lá dentro mesmo da minha comunidade, coisas que mudassem a situação. Imagine eu tomando curso, como foi tudo detalhadinho ali, que eu possa ajudar mais pessoas, incentivar com aquilo que eu estou aprendendo. Quando você faz o bem, o bem sempre torna. Eu, quando eu faço o bem, eu durmo bem, eu vivo bem, me sinto melhor. E a pessoa também que está necessitando vai ficar bem. Então faça o bem, sem olhar a quem.